Hoje, 664 novos médicos estrangeiros receberam o registro provisório do Ministério da Saúde para atuar no programa Mais Médicos. Com o registro que vale por três anos, eles agora já podem começar a trabalhar. O registro emitido pelo Ministério da Saúde está previsto na lei que criou o programa Mais Médicos, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff. Segundo o Ministério da Saúde, em pouco mais de três meses, a atuação dos médicos já alcança mais de 4 milhões de brasileiros. De Brasília, Cleide Lopes.